Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional Diário. Nessa semana, nós estamos estudando sobre a praga da lepra, sobre a pessoa que recebe de Deus a enfermidade espiritual da lepra que é decorrente da maledicência. Em Levítico capítulo treze, versículo vinte e seis e vinte e sete, nos diz assim, porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa e ela não estiver mais funda que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por sete dias o homem. Depois, o sacerdote o examinará ao sétimo dia e se ela se tiver estendida na pele, o sacerdote o declarará impuro. É praga de lepra. O texto bíblico de hoje segue falando da lepra e do exame minucioso feito pelo sacerdote, mas aqui há um detalhe relevante, o tempo do sacerdote. Mas como assim? Bom, a Torá declara lá em Êxodo capítulo vinte e oito, versículo primeiro, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. No versículo anterior a esse, em Êxodo capítulo vinte e sete, vinte e um, temos que um dos ofícios do sacerdote era manter acesa a menorá continuamente, conservando-a em ordem, desde a tarde até pela manhã, em estatuto perpétuo, em favor dos filhos de Israel. Êxodo capítulo trinta, versículos sete e oito, fala algo interessante, Arão queimará sobre ele, o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Também é ofício do sacerdote, queimar o incenso continuamente perante o Senhor, cada manhã e cada tarde, quando preparassem as luzes da menorá, colocando azeite puro nela. O Aném, além disso, tinha uma responsabilidade sobre os sacrifícios e vários outros aspectos que permeiam a vida espiritual judaica. Uma vez que conhecemos parte da grande responsabilidade do sacerdócio, estamos aptos a entrar no versículo de hoje. Levítico 13, 26 e 27 diz que o sacerdote encerraria o homem por sete dias e depois do sétimo dia ele o examinaria novamente. E se o sacerdote não examinasse no sétimo dia, será que não teria problema? Afinal, podia deixar pra amanhã, né? É só mais um dia. É assim que pensam muitos líderes religiosos. Mas assim, aquele que um dia estivera leproso, afastado da raial, ansioso pela oportunidade de voltar ao meio do povo, teria que esperar mais. Imagina um paciente, ansioso no leite de um hospital, por dias aguardando até que o médico passe e lhe dê alta. Cada dia a mais no hospital lhe causa angústia e ansiedade. Além disso, o ambiente hospitalar é perigoso. Pode causar aquilo que é bastante comum, chamado infecção hospitalar. Assim é aquele que aguarda pela liberação do sacerdote. Um sacerdote tem que entender que recai sobre ele grande responsabilidade. Ele tem que manter acesa a chama da menorá, manter acesa a espiritualidade do povo, continuamente também oferecer seu incenso, ou seja, as suas orações pelo povo. Mas também tem que ter tempo pra atender as necessidades individuais. Isso requer organização da agenda. Ao mesmo tempo em que a Torá diz que o sacerdócio é pra glória e formosura do povo, o sacerdote não deve se deixar levar pela glória, pelo status, mas entender que ele é um trabalhador na casa do eterno. Ore por seu sacerdote, pra que Hashem lhe conceda sabedoria, temor dos céus e discernimento pra exercer com maestria as suas responsabilidades, não deixando nenhum filho de Israel abandonado. E assim, todos nós, juntos, possamos dedicar nossa vida e tempo ao eterno. Aliás, devemos ter diariamente pelo menos cinco minutos para Deus.